O Sistema de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência em Santa Catarina ganhou um novo aliado, o site do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher. A ferramenta foi lançada em uma reunião virtual da bancada feminina com representantes de instituições parceiras. O objetivo do site é fornecer dados para a construção de indicadores que permitirão o monitoramento, a avaliação e a elaboração de políticas e ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Além dos dados, o site também fornecerá acesso direto aos canais de atendimento às mulheres em situação de violência. Criado por uma lei estadual de 2015 e implementado em 2021, o Observatório funciona no piso térreo do Palácio Barriga Verde. Ele é responsável pelo registro e análise dos dados divulgados no site. É mais um passo na construção desse sistema de informações, de análise de dados no combate à violência contra a mulher. O site é uma ferramenta, uma ferramenta fundamental, mas é preciso entender que por trás desse site tem um comitê gestor que, na verdade, faz a intersetorialidade. É dentro do governo, no poder judiciário, nos órgãos de controle, a sociedade civil, ou seja, todos resgatando os números, fazendo análise, projetando também os municípios, as legislações positivas no enfrentamento à violência, para que, de fato, qualquer mulher em qualquer lugar do estado de Santa Catarina possa acessar aos equipamentos públicos de onde está. Se eu estou em Joinville, se eu estou no interior do estado, eu preciso ter acesso a essas informações e, acima de tudo, garantir a proteção à minha vida. O Observatório Estadual da Violência contra a Mulher foi implementado por meio de um termo de cooperação entre a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Universidade Federal de Santa Catarina e Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Representando a OAB, a advogada Rejane Sanches destacou a importância das informações compiladas no site para a criação de políticas públicas mais efetivas de proteção às mulheres. Porque você não consegue, por exemplo, pensar para aquela região a necessidade de uma DPCAMI, que é uma delegacia especializada, sem que você não perceba que lá o índice de violência é muito alto ou que você não ouça as pessoas ou que você, por exemplo, não tenha dados da Secretaria de Saúde sobre as pessoas que chegam. Então, hoje, para você conseguir fazer qualquer iniciativa, para você poder agir em defesa de algum interesse, você precisa dos dados. Senão a gente trabalha no achismo. E quando a gente fala de administração pública, de responsabilidade pública, você não pode agir na perspectiva do achismo. Você tem que ter dados concretos, até em razão de responsabilidade. Responsabilidade administrativa, responsabilidade orçamentária. Mas, sobretudo, eu penso que, num olhar da cidadã e do cidadão, é um lugar onde você consegue reunir as iniciativas, onde você pode procurar ajuda, como você deve fazer. E isso no Estado inteiro. Então, é de uma grandeza, é de uma importância para Santa Catarina, sem precedentes. Eu penso que o Estado de Santa Catarina vem demonstrar, realmente, que está à frente, apesar de todos os dados, apesar de todos os índices alarmantes de violência contra mulheres e meninas, é importante dizer. Mas essa iniciativa, eu tenho certeza que vai melhorar esse cenário. E espero que a gente possa contribuir com o trabalho que nós já fazemos, em respeito a todas as mulheres, em respeito a todos os homens, em respeito à cidade brasileira.